O Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 8 versículo 34 e 35 os irmãos encontraram Diz assim E chamando a si a multidão com seus discípulos disse-lhes Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará Senhor, lemos a tua palavra Estamos aqui reunidos, ó Pai querido, trazendo o culto de louvor ao Senhor Porque só o Senhor é digno de receber a ação de graça, só o Senhor é digno de receber louvores e adoração Louvamos o Senhor, ó Pai amado, e temos uma certeza que estás conosco Nessa hora fizemos menção da tua palavra, Divino Mestre Traga nos nossos corações o entendimento da tua palavra Que teu Espírito Santo venha nos ensinar essa noite E que possamos sair daqui com o coração acesos, ardendo Para que a tua palavra venha ser real em nós Fale conosco, em nome de Jesus Amém Já senta aí adorando o Senhor, porque Jesus é bom Glória a Deus Meus irmãos Jesus, Ele Como muito bem fazia Ele vinha de um ensinamento, ou de uma gama de ensinamento com seus discípulos E a multidão Vinha de algumas cidades, de uma viagem E é onde Jesus está passando agora Uma multidão está lhe acompanhando E dentro dos seus ensinamentos, algumas coisas extraordinárias acontecem Jesus passa pelo deserto No primeiro momento É citado na Bíblia mais ou menos 5 mil pessoas Que Jesus, Ele faz um grande milagre Multiplicando os pães Para alimentar aquele povo Nos dois momentos que Jesus, Ele faz a multiplicação dos pães A contagem ali É apenas os homens Sem contar mulheres e crianças No primeiro momento são 5 mil pessoas No segundo momento 4 mil homens Ou 5 mil homens e 4 mil homens Uma grande multidão lhe acompanhava E Jesus ia ensinando esse povo E o ensinamento de Jesus era tremendo Maravilhoso Jesus, Ele veio ensinar o homem Como voltar para casa Como voltar ao Pai Ele era o único caminho E a única forma de fazer isso Ele vem de Bethsaida Indo para a Cesareia de Filipe E algumas coisas extraordinárias acontecem Como alguns milagres Os discípulos ficam maravilhados Porque Ele tem poucos pães E poucos peixes E há multiplicação E ainda sobra Depois de todos alimentarem Porque a preocupação de Jesus Naquele momento que É indagado sobre a alimentação Do todo povo É que aquele povo Não venha a ser despedido Com fome Depois desse longo período De um belo e poderoso estudo Aquelas pessoas são alimentadas Com esse milagre maravilhoso Extraordinário E os discípulos Têm uma experiência tremenda Porque aqueles pães são multiplicados E sobram seus cestos No primeiro momento Sobram sete cestos No segundo momento Sobram outros cestos E eles ficam maravilhados com isso Quando Jesus chega Próximo de Cesaré de Felipe Levam até ele Um homem que está cego Jesus traz esse homem Para fora Faz um lodo Põe nos olhos deste moço Lava os olhos E pergunta a ele O que ele está enxergando E ele diz Que está enxergando os homens Como se fossem árvores Daqui a pouco Aquele moço Começa a enxergar E todos glorificam E exaltam o nome do Senhor Naquele momento Naqueles instantes De seguir Jesus Meus irmãos É algo maravilhoso Porque coisas Grandiosas Estão acontecendo E aquelas pessoas Que estão próximas de Jesus Estão vendo o cumprimento Da palavra O cumprimento Das profecias Jesus agora é chegado E os discípulos Estão tentando Expulsar O demônio De um jovem De uma criança Esse moço Tem alguns ataques Epilépticos O seu pai Está apavorado Porque o espírito Maligno Ele joga ao chão E os discípulos Tentam expulsar Aquele espírito Maligno Aquele demônio E os discípulos Não conseguem Quando Jesus chega Apresenta a causa A Jesus E Jesus então Expulsa Aquele espírito Imundo Perguntando ao pai Desde quando Aquilo acontece Ele diz Desde a eternidade Desde criança Que esse espírito Ele assola O meu filho Lhe jogando na água Lhe jogando fogo Tentando matar Acabar com a vida dele Mas até hoje Não conseguiu E Jesus chegou E transformou A situação De uma maneira maravilhosa Todos estão maravilhados Porque Jesus Aonde ele chega Ele transforma As causas Impossíveis Pelos homens Os discípulos São indagados Porque eles Não conseguiram Expulsar Aquele demônio E Jesus disse Que algumas Craças de demônio São só expulsos Através de jejum E oração Eles estão aprendendo Com Jesus Estão vendo O que Jesus Está fazendo E a autoridade Que ele tem No mundo espiritual E no físico Também Jesus então Pergunta Os discípulos Naquela viagem Naquela caminhada Pergunta Os discípulos O que as pessoas Estão falando dele Os discípulos Respondem Que alguns Dizem que a João Um dos profetas Jesus transfere Essa pergunta Para os discípulos E perguntam Para eles E vocês Os que vocês Dizem de mim Naquele exato momento Nosso irmão Pedro Levanta a mão E diz O Senhor é o Cristo O Senhor é o Filho Do Deus vivo Enviar para nós Maravilha Jesus olha para Pedro E diz Nem a carne Nem sangue Que te revelou isso Pedro Mas o meu Pai Que está no céu A vida de Pedro É transformada Porque o Senhor Libera uma palavra De bênção Na vida de Pedro E é a primeira vez Que Jesus vai mostrar Para os discípulos Que é necessário Que o Filho do Homem Ele seja entregue A mão dos malfeitores Seja morto E venha ressurgir Ao terceiro dia Os discípulos Ficam apavorados E Pedro Agora Pedro Também interfere Naquela conversa E diz Não O Senhor não vai morrer Não De maneira alguma Jesus olhando Não só os olhos De Pedro Mas o mundo espiritual Olhou e disse Atrás de mim Satanás Você conhece As obras dos homens Mas as obras Do meu Pai Não Essa você não conhece Atrás de mim Satanás Pedro é repreendido Naquela mesma hora Porque deu vazão Para o mundo espiritual Deu vazão Para Satanás Falar nos seus lados E as pessoas Estão observando Coisas maravilhosas E seguir Jesus Assim é muito bom Caminhar Com o nosso Senhor Assim Sabendo que tem Alguém enfermo Em casa E ele vai mudar A vida A situação Daquele enfermo Sabendo que Se tiver faltando Alguma coisa Ele vai trazer A providência Saber que Se tiver algum demônio Algum espírito maligno Assolando a vida De alguém É só levar Até Jesus Que Jesus Ele vai Libertar Aquela pessoa Daquela opressão Maligna E a multidão Ia acompanhando Jesus Assim O nome de Jesus As situações Os feitos As obras Que Jesus fazia Ia soprando Na circunvizinhança E quem não quer Acompanhar Jesus E quem não quer Ver Jesus Fazendo esses Grandes e poderosos Milagres Transformando vida Eu tenho certeza Que aqui Se a gente Entregar a oportunidade Para alguém aqui Com certeza Você vai testemunhar De alguma coisa Que Jesus fez Na sua vida Algum milagre Alguma cura Libertação Uma porta Que o Senhor abriu Salvando alguém Na sua casa A sua própria vida Transformando Arrancando a depressão Jogando fora Aquilo que não presta E te levantando Um monturo Te levantando Um chardo de lobo E te colocando De pé Para adorar E bem dizer O nome dele Como não seguir Esse Cristo Como não amar Esse Cristo Que chega E o demônio Tem que ir embora Como não amar Esse Cristo Que quando a situação Está fora Do nosso controle Ele vem E traz A providência Necessária Ainda que seja No deserto Aleluia Como não amar Um Cristo Que tem autoridade Na terra No céu E o inferno Estremece Debaixo Do teu poder Como não amar Esse Cristo Sabendo que ele Tem poder Nessa vida E na vida Vindoura Como não amar Esse Cristo Mas parece que Jesus percebe A multidão Empolgada Parece que Jesus Percebe a multidão Observando Todos os benefícios Todas as portas Que são abertas Chama o povo E diz Se algum De vós Quiser continuar Essa jornada Quiser continuar Essa caminhada Comigo Vai ser necessário Tomar algumas Decisões agora Vai ser necessário Algumas Algumas Coisas Acontecerem Agora Negar a si mesmo É a primeira delas Negar a sua própria vontade Negar o seu ego Negar o seu eu É a primeira coisa Que vocês vão ter que fazer Para continuar Essa caminhada No versículo 35 Jesus Ele esclarece O porquê Nas decisões Do versículo 34 Porque Jesus Ele esclarece No versículo 35 Porque ele não está falando Desta vida Ele não está falando De momentos Ele não está falando De vivenciar Alguns milagres Ele não está falando De testemunhar Algumas portas Que se abriram E algumas providências Que chegaram No versículo 35 Jesus está mostrando Que há alguma coisa Além Ele está falando Sobre a salvação De alma E ele está mostrando Qual é O grande Real valor De nossas vidas A nossa Alma Jesus está mostrando Aqueles irmãos Aquela multidão Que ser curado É muito bom Que ser liberto Dos demônios É uma maravilha Mas ser salvo Isso não tem preço Aleluia Ser salvo É algo além Que ele possa Nos entregar E ele mostra Que a salvação Não pode vir De nós mesmo Porque se o homem Tentar salvar A sua vida Ele já logo Condena dizendo Esse Perdê-la Quando ele diz Que se o homem Tentar salvar A sua vida Vai perder Ele está dizendo Você não tem Condições de se salvar Vocês não tem Poder de se salvar Você não tem Condição de se arrepender Você não tem Condição de chegar Até o pai Você não tem Condições de Aproximar E restaurar A aliança Não tem A salvação Não está Nas suas boas obras A salvação Não está No seu bom caráter A salvação Não está Na sua caridade A salvação Não está Naquilo que você Faz de bom Para alguém A salvação Está Em Cristo Jesus O nosso Senhor Aleluia E graças A Deus Por isso Negue a si mesmo Negue o seu eu Negue as suas vontades E parece ser uma coisa Muito simples Ah, mas não é Não é simples Quando o Senhor Manda ir E você quer ficar Não é simples Quando o Senhor Manda falar E você quer calar Não é simples Quando o Senhor Manda calar E você quer falar Não é simples Quando o Senhor Manda quietar E você quer fazer Não é simples Quando você Quer ficar quieto O Senhor Manda Você fazer Aquilo que Ele Está lhe ordenando Não é simples Deixar a sua vontade E fazer a vontade Do Senhor E apenas a vontade Dele Graças a Deus O nosso irmão Paulo escreveu Os gálatas Ele escreveu Dizendo Que se Ele Morreu Com Cristo Jesus Com Cristo Jesus Ele também Ressuscitou Porque Ele Entende Que não vive Mais Ele Mas vive O Senhor Na vida Dele Então Ele Compreende Muito bem Que a partir Daquele momento Que Ele ergueu A mão ao Senhor A obra de Deus A palavra de Deus E tudo que é De Deus É primazia Na sua vida Os seus projetos As suas ideias As suas coisas Deixem em segundo plano Primeira coisa Que devemos fazer É negar A nós mesmos As nossas ideias Os nossos projetos Pode ser Que tem alguém Aqui Que Tinha rascunhado Algum projeto E o Senhor Disse não Vai fazer não Eu tenho outra Coisa pra você Pode ser Que tem alguém Aqui Que queria cantar O Senhor Chamou pra pregar Pode ser Que tem alguém Aqui Que queria Pregar E o Senhor Falou Não Você vai louvar Pode ser Que tem alguém Aqui Que queria Fazer missões Nas nações E o Senhor Te deu pra ser Líder de 10 Pode ser Que tem alguém Aqui Que queria Ir pra faculdade E fazer Um curso Específico E o Senhor Te chamou Pra cuidar De gente Ô Glória É necessário A gente Compreender Que as nossas Ideias Precisa Necessitam Ficar em segundo Plano Se a gente Quer seguir Com Cristo Jesus Nessa jornada É necessário A gente Compreender Que as nossas Ideias Os nossos Projetos Só vão Acontecer Com a permissão Dele E se for A vontade Dele Porque a partir Do momento Que eu quero Cristo Eu preciso Consultá-lo Todos os Passos Que eu vou Dar Então Quer caminhar Com Jesus Negue A si Mesmo O outro Momento Que Jesus Diz É um Momento Que me Chama Muita Atenção Porque aquelas Pessoas Que estão Ouvindo Sabe Muito bem O contexto Da fala De Jesus Porque ele Diz Assim Tomem A sua Cruz E siga-me Algumas coisas Me chamam Atenção Dentre Essa fala Que ele Diz Tome A sua Cruz Porque Jesus Ele Não está Dizendo De uma Cruz Única Ele está Dizendo De uma Cruz Singular E particular Toma Você A sua E você A sua E você A sua E você A sua Toma Você A sua Cruz Dentro De um Contexto Aquelas Pessoas Sabem Muito Bem Porque a Cruz É Desonroso A Cruz É Algo Que Expõe Alguém A Cruz Era uma Forma Que o Governo Tinha Para Poder Condenar Alguém E Essa Condenação Servir De exemplo Para Todos Quanto Observar O Momento Da Condenação A Morte De Cruz Ela Vinha Dos Peces Que Foi De uma Forma Exemplar Aperfeiçoada Pelos Romanos Que Era o Império Daquela Época Os Romanos Aperfeiçoaram A Morte De Cruz De Uma Maneira Tremenda Fez Com Que Aquela Morte Fosse Temida Por Todos Alguns Historiadores Alguns Estudiosos Diziam Que Um Romano Pensar Em ser Crucificado Seria Algo Terrível Porque De fato A morte De Cruz Era algo Desonroso Primeiro O condenado Ele ficava Seminu Ou nu Antes Antes De Ir Para Cruz Ele Era Açoitado E O Açoite Que Ele Tomava Daria Para Ele A condição De Se A sua Morte Fosse Prolongada Ou Não Se Apanhasse Pouco No Açoite A sua Morte Poderia Demorar Dias Se Apanhasse Muito No Açoite Provavelmente A sua Morte Seria Em Horas As Pernas Eram Quebradas Quase Que Sempre Porque Sem O Apoio Dos Pés Ele Seria Sufocado Rapidamente E Morreria Ou As Suas Pernas Poderiam Ser Esmagadas Com Ferro Ele Era Exposto A Praça Pública Era Desonrado Quem Estava Morrendo De Cruz E Toda Sua Descendência E Parentela A Ideia Do Governo Era Colocar Essas Pessoas Os Maior Feitores Exposto Para Que Outros Pudessem Não Fazer Aquilo Que Ele Acaba De Fazer Era Exposto A Sua Condenação Na Parte De Cima No Estipes Na Parte Horizontal Aliás Vertical Todos Sabiam O que Aquele Homem Fez O que Aquela Pessoa Fez Era Desonroso Era Temido Era Temido Agora Jesus Está Olhando Para A Multidão E Está Dizendo Assim Quer Seguir A Mim Toma Sua Cruz Toma Sua Cruz E Siga A Me Negue A Si Mesmo Mas Como Tomar A Cruz Sabendo Que Essa Cruz Vai Levar A Morte E Condenação Como Tomar A Cruz Como Jesus Está Pedindo Para Tomar A Cruz Sabendo Que É Algo Desonroso Diante Daquela Sociedade Porque Jesus Ele Está Mostrando Para Aquelas Pessoas Que A Vida Que Realmente Tem Valor Não É A Vida Naquela Sociedade Mas É A Vida Em Deus Que É Entregue No Calvário A Vida Que Tem Valor É A Vida Que Está Diante Do Senhor Aleluia Mais A Frente Nós Vamos Ver Algumas Pessoas Morrendo E Morte De Cruz Como Pedro Como André E Todas As Pessoas Que Estão Em Volta Observando A Morte Daquele Homem E A Ideia Do Governo É Que As Pessoas Que Estão Vendo Não Façam A Mesma Coisa O O O Governo Queria Isso Mas As Coisas Aconteceram O Contrário Porque Quem Está Olhando Aquela Pessoa Morrer E Morte De Cruz Ele Sabe Da Condenação Daquela Pessoa Ele Sabe Porque A Condenação Está Exposta E A Condenação Daqueles Que Morrem Cristo Jesus Ou Por Cristo Jesus E Pelo Evangelho Ele Está Exposto Ele Morreu Porque Não Nega Cristo Ele Morreu Porque Não Está Louvando A César Ele Morreu Porque Exalta Cristo E Alguém Olhando A Condenação Daquele Homem Está Pensando Consigo Mesmo Que Cristo É Esse Que Este Homem Morre Por Ele E Não Nega Sua Própria Vida Que Cristo É Esse Que Leva Essa Pessoa Que Está Na Cruz Sabendo Que É Só Negar E Não Morreria Era Só Dizer Não Cruz É Porque Ele Não Negou A Cristo E Qual É A Condenação Daqueles É Servir A Jesus Até A Morte E Morte De Cruz As Pessoas Que Estavam Observando Isso Começaram Querer Também Morrer Com Cristo Jesus O Nosso Senhor Porque Uma Grande Multidão Ou Parte Dela Que Ouviu O Ensinamento De Jesus Tomou A Sua Cruz E Começou A Caminhar Com Senhor Só Abrindo Parênteses Aqui Tem Alguns Ditados Que Dizem Eu Vou Pegar Essa Cruz Aqui E Vou Embora É Óbvio Que A Cruz Que Jesus Está Dizendo Não É O Cônjuge Não É Um Filho Que Nasceu Com Algum Problema Não É Um Filho Adolescente Que Está Te Dando Problema Ah Essa É A Cruz Que Deus Me Deu Não Não É Porque A cruz Que Jesus Está Dizendo Ela É Bem Específica É Por Amor A Cristo E É O Evangelho São São Aquelas São aquelas Pessoas Que Às Vezes A Gente Ouve Dizendo Por Aí Nas Redes Sociais Que Está Bem Perto Da Gente Que Morre Por Pregar O Evangelho Aqui Perto No México Que Morre Por Pregar O Evangelho Algumas Cidades De Alguns Países Próximos Da Gente Que São Queimados Vivos Até Hoje Depois Você Pesquisa Lá Na Internet Que Você Vai Ver Que Isso Não Ficou No Passado Isso É Bem Presente De Alguns Irmãos Nossos Que Não Negam A Fé Em Cristo Jesus Mesmo Depois A Fogueira Acesa De Alguns Irmãos Que São Presos São Açoitados Até Hoje Mesmo Sabendo Que Jesus Cristo Está Longe Ou Distante Dos Olhos Daqueles Que Estão Fazendo Mal Mas Eles Não Negam A Cristo Jesus Sabendo Que Vai Morrer Se Permanecer Com A sua Posição Isso Acontece Nos Dias De Hoje Isso É Tomar A cruz Tomar A cruz É Sair De Madrugada Quando A gente Prega Para Alguém E Essa Pessoa Te Cuspir Tomar A cruz É Você Pregar Para Alguém Tomar A cruz É Você Saber Que As Portas Estão Fechadas Você Saber Que A Situação Não Está Favorável Mas Ainda Assim Você Levantar A mão E Dizer Eu Sei Em Quem Eu Tenho Crido E Por Fim Ele Vai Se Levantar Ao Meu Favor Aleluia Tomar A sua Cruz É Quando Você Entra Numa Empresa Sabendo Que Tem Que Entrar De Macha Ré Jugar Salgrosso E Fazer Algumas Coisas Você Dizer Não Sou Crente Eu Adoro Só Um Deus Eu Vou Permanecer Aqui Mas Adorando O Meu Senhor Isso É Tomar A sua Cruz É Você Permanecer Firme Independente Da Situação Adversa Que Você Está Vivendo E As Pessoas Te Olhando Sabendo Que Daqui A pouco Você Vai Dar O Grito Largando Tudo Mas Daqui A pouco Você Está Ele Abriu A Porta E Satanás Foi Envergonhado E Eu Fui Salvo Da Boca Do Leão Aleluia Porque Pode Ter Certeza Nós Somos Observados Por Uma Nuvem De Testemunhas Tem Muita Gente Te Vendo Com Essa Cruz Na Mão E O Senhor Está Te Observando Para Saber Qual É O Seu Real Objetivo Se É Os Milagres Ou Se É Negar Tudo Que Você Tem Aqui Nessa Terra O Que Te Motiva A Estar Na Presença Do Senhor Qual É A Sua Maior Motivação De Caminhar Com Cristo É Saber Que Ele Pode Te Curar Ou Saber Que Ele Pode Te Salvar Porque Nem Todos Curados São Salvos E Nem Todos Salvos São Curados Não é Todo Mundo Que É Salvo Que O Senhor Cura Da Perna Da Enfermidade Quantos De Nossos Irmãos Que Nessa Pandemia Foi Colhido Alguns Como Nosso Irmão Ali Que Está Testemunhando Que Testemunhou Que Agora O Pastor Nemias Pegou Covid E Foi Curado Glória a Deus Por Isso Outros O Senhor Recolheu Mas O Que Nós Estamos Esperando A Cura Do Corpo Da Alma Qual É A Nossa Maior Motivação Porque O Senhor Ele Continua Dizendo O Que Vale O Homem Ganhar Todas As Coisas E Perder A Sua Própria Alma Parece Que Eu Vejo Jesus Conversando Com Um Jovem Rico Quando O Jovem Rico Lhe Questiona O Que Ele Deve Fazer Para Poder Ter A Salvação E Jesus Disse Observaste Os Mandamentos Sim Isso Eu Faço Desde A Minha Meninice Todos Eles Eu Pratico Que Bom Que Você Faz Então Faz Um Negócio Volta Lá Pega Todos Seus Bens Vende Divide Os Pobres E Vem Com Aquele Exato Momento Diz A Bíblia Que O Menino O Jovem Ele Se Entristece Porque Ele É Muito Rico Só Que No Texto Nós Estamos Vendo Dois Jovens Ricos Quando Jesus Está Falando Com Eles Jesus Tem Próximo Um Pouco Mais De Trinta Anos De Dade Tem Alguém Mais Rico Do Que Jesus Não Tem Porque Diz A Bíblia Que Ele Esvaziou Se De Toda Estava Sentado No Mais Alto E Sublime Trono Anjos Arcanjos Querubins E Todos Os Seres Viventes Ovacionando O Teu Nome E Dizendo Santo 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 É O Senhor Deus Nosso É Esvazio De Toda Sua Glória E Vem Nessa Baixa Terra Não Usupou Ser Igual A Deus Mesmo Sendo Deus Nega A Si Mesmo Por Amor De Nós Agora Ele Está Dando Testemunho De Vida Para Um Outro Jovem Rico Que Entristece O Coração Parece Que Eu Vejo Jesus Dizendo Assim Eu Fiz Por Você E Você Tem Coragem De Fazer Por Mim Abandonei Tudo E Olha Que O Nosso Irmão João Vai Dizer Que As Ruas São Como De Oro As Águas Cristalina A Cidade Maravilhosa E Foi Ele Que Fez Tudo Jesus Fez Pelo Jovem Rico E Aí Jovem Rico Tem Coragem De Fazer Por Jesus Jesus Ele Continua Dizendo Ajuda Tesouro Aqui Na Terra Não Porque Aqui Na Terra O Ladrão Rouba A Ferrugem Corrói A Traça Come A Junta Tesouro No Céu Porque Aonde Tiver O Teu Tesouro Ali Vai Estar O Teu Coração Também Te Te Faço Uma Pergunta E Você Responde Para Você Mesmo Aonde Está O Seu Coração Aonde Está O Seu Coração Aonde Você Está Juntando Tesouro Qual São Seus Projetos Para Amanhã O Que Você Está Pensando Para Esse Ano Qual É A Sua Ideia A Sua Meta Em Cristo Jesus O Nosso Senhor Se Vai Ter Vacina Se Não Vai Quando Vai Voltar As Aulas Como Vai Voltar A Normalidade E Quantas Almas Vamos Ganhar Para Ele E Qual O Peso Dessa Cruz Que Eu Não Vou Jogar Fora Porque A Cruz Que Jesus Estava Falando Dela Física Ela Cerca De 135 Quilos Só A Parte De Cima 45 50 Quilos Carregar Isso Uma Vida Toda Uma Hora Pesa E De Vez Em Quando Até Passa Pela Cabeça E Jugar Tudo Fora E Continuar Caminhando Mas Nós Sabemos Que Daqui A Pouco Essa Luta Vai Passar Daqui A Pouco Essa Vida Vai Passar O Nosso Irmão Pedro Diz Que A Nossa Vida É Como Se Fosse Um Vapor Que Está Aqui Agora E Daqui A Pouco Não Está Mais A Calma Sossega O teu Coração Está Pesado Está Difícil Mas Quem Lhe Prometeu É Fiel Para Cumprir A Sua Palavra Aleluia Não Largue Essa Cruz Pelo Amor De Deus Não Largue Esse Projeto Que O Senhor Colocou Nas Suas Mãos Nós Não Servimos A Ele Pelo Que Ele Pode Nos Dar Aqui Nessa Terra Nós Adoramos O nome Dele Pelo Prazer De Estar Na Tua Presença Nessa Vida E Na Vida Vindou Nosso Coração Precisa Estar Inflamado Pela Salvação E Pelo Cantar Das Trombetas O Nosso Coração Precisa Estar Inflamado Para Estar Com Ele Na Grande Poderosa Ceia Ah Eu Não Esqueço Nunca Esqueci Do Nosso Irmão Pastor Ismael Fiel Aquilo Pra Mim Foi Uma Experiência Tremenda Maravilhosa Estava Essa Semana Vendo As Fotos Que Eu Tive Com Ele Na Memória Aqui Do Google Quando Aquele Moço Próximo De Morrer Ele Disse Irmão Dantas Chora Não Porque Jesus É Fiel Irmão Ele Estava Quase Morrendo Com Câncer Já Estava Nos Últimos Momentos De Vida O Hospital Liberou A Visita Para Ele O Dia Inteira E A Noite Inteira Era Para Ele Estar No UTI No CTI Se Não Me Fala Memória Colocar Ele No Quarto Para Ter Mais Facilidade De Visitá-lo Mofina Na Veia 24 Horas Gelo Da Morte Passando Na Veia E Ele disse Jesus É Fiel Qual é a sua Motivação Larga Essa cruz Não Permaneça Firme Permaneça De pé É A luta É A luta é Para Crente Mesmo A luta É Para Servo Mesmo E Quero te Dar Uma Notícia Todos Que Receberam A cura Do Corpo Em Algum Momento Morreu E Nem Todos Estão Salvos Mas Todos Que Receberam A cura Da Alma Descansa Está No seio De Abraão Esperando Da Convocação Da Santa Igreja Lavada E Remida No Sangue Do Cordeiro Ainda Que Você Não Receba Aquilo Que Está No Teu Projeto Aqui O Senhor Ele Tem Um Projeto Maior Para Nós A Salvação De Alma É O Nosso Foco E Está Com Ele É O Nosso Maior Projeto Por Isso Não Negaremos A Cristo E A Nossa Cruz Vai Estar Conosco Até No Último Momento Tome A tua Cruz E Siga O Põe de pé No seu lugar Por gentileza Aleluia Como eu disse A cruz Não é leve Ela é pesada E não é fácil Não Todos Sem exceção Todos Que carregaram A cruz Foram Expostos Todos Todos Que levavam A cruz Levavam Na via Principal Ninguém Carregava A cruz Escondido Guarda Isso No seu Coração Está Na hora De se Expor Está Na hora De Colocar A cara A tapa Está Está na hora De dar O grito Está na hora De falar Eu sou Servo De Deus Sou Diferente Mesmo Pode falar Que eu sou Salgado Quadrado Mas eu sou Crente Está na hora De parar Com esse negócio Que é Cóspel Nada contra Está na hora Está na hora De parar Com esse negócio De colocar O véu Em cima Está na hora De parar De entrar Na faculdade Ficar No cantinho E não Querer discutir Essa questão De religião Está na hora De parar Com isso Está na hora De se expor Porque ninguém Leva a cruz Escondido Ninguém Leva a cruz Sem exposição Está na hora De começarmos A nos expor Na rua Onde moramos No bairro Onde moramos Na cidade Onde moramos Está na hora De mostrar Para que viemos E por que viemos Jesus Não derramou Sangue Botou a vida Em vão Então faça Valer a pena Faça valer a pena O sacrifício Do mestre Pega a tua cruz E se exponha Porque ele Se expôs Por sua causa Aleluia É exposição mesmo Vou começar A falar mais Adenildo Vou começar A pregar Vou começar A anunciar Faz umas lives Faz uns vídeos Pega uma caixinha E vai para a esquina Da sua casa Pega uns 10 minutos Lá na esquina Com o microfone Na mão Tem coragem Tem coragem Tem coragem De dar uns gritos No ônibus Tem coragem De cutucar Alguém Na van Da hora De ir para o trabalho Em vez de dormir E falar Jesus te ama Saber disso Tem coragem De andar Com a blusa Exposta Que é de Jesus E daqui a pouco O céu Está aqui Pertinho de nós E a gente Vai ser arrebatado Tem coragem De falar Que é pentecostal Que fala em outras línguas Se exponha Para de se esconder Vamos fazer um arco profético Aleluia Você que quer expor Por esse evangelho E por amor a Cristo Desesperado Não sei qual vai ser a direção Que o Senhor vai te dar Eu não sei qual vai ser a forma Que o Senhor vai colocar No seu coração Eu só tenho certeza De uma coisa Você tem mais capacidade Do que você pensa Você tem mais força Do que você imagina Se você deixar Jesus Conduzir esse negócio Você vai ver Que as coisas Vão mudar de rumo Se você deixar As suas ideias de lado E deixar Jesus conduzir Você vai ver Que as coisas Vão começar a se encaixar Ainda que você apanhe Ainda que você Sobra perseguições Faz parte dessa exposição Mas com certeza Lá na glória O Senhor vai chamar você Pelo nome Quem quer expor Sai do seu lugar Vem aqui a frente Pregador Eu vou começar a falar Na farmácia Pode Fala lá na farmácia Eu vou começar a falar Lá na padaria Porque eu vou na padaria Todo dia comprar pão Eu vou começar a falar Pra aquela moça Que me cobra o pão No caixa Até ela aceitar Jesus E vir no culto comigo Pode Pode Vai lá Aquele açougue Que você já perde Aquele bife Que o açougueiro conhece Vou começar a falar Com aquele açougueiro Que Jesus ama A vida dele E que ele pode ser transformado É na hora de se expor Vamos fazer certo profético Nós vamos orar aqui E você vai falar com o Senhor Senhor Me direciona Eu quero deixar o meu eu Aqui nesse altar Eu quero deixar os meus projetos Aqui nesse altar E quando eu voltar Para o meu lugar Eu vou para o meu lugar Com seus projetos Com seus ideais Com a visão do Senhor Ainda que essa cruz Pese Eu não vou arredar o pé Porque o meu alvo É o céu Desesperado Desesperado Feche os seus olhos E ore As dores obreiras Vão ungir vocês aí Ore Peça ao Senhor Direção A tua presença Peça ao Senhor Direção É o meu sustento A tua palavra Gera almas Vidas libertas Libertam Preciso ouvir Almas que tem o alvo Para o céu Leva almas para o céu Almas que tem comunhão Com Cristo Leva almas A comunhão com Cristo Seja diferente A partir de hoje Aleluia Toma sua cruz Se exponha Não tenha medo Vai doer Mas é difícil Mas em tudo Em tudo Nós somos mais do que Descedores em Cristo Jesus O nosso Senhor Em tudo E falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar em teus olhos Tuas feridas Salarei Tuas feridas Salarei Continue cantando Olha aqui pra mim Irmã Tatiana As portas Vão se abrir O Senhor Dizia o meu coração Pra dizer pra você As portas Se abrirão Calai Calai O Senhor O Senhor Viu A tua lágrima E o teu propósito Quando tu andava Do lado Para o outro Calai O Estou Que pai Elebrimante O Que pai Não é só Saudossismo Não é só Saudade Do que acontecia É o Senhor Te despertando Pra algo maior As portas Se abrirão Escute e guarde Essa palavra Deus vai lhe usar De uma maneira Que Ele me prometeu Que usaria Porque quem me prometeu Foi o Senhor Receba essa palavra E os olhos Me vê Debaixo De tuas asas Aleluia É o meu abrigo Oh, aleluia Meu lugar secreto Só da graça Me passa E tua presença Adore ao Senhor Em espírito Em verdade Porque Ele se faz presente Aqui neste lugar Deixa o Senhor Lhe tocar Meu irmão Abre o teu coração E que a partir de hoje Você tome a tua cruz E siga o Senhor Em espírito E liberdade Anamás Suriandara Basuriandara Eu sinto a presença De Deus Aqui neste lugar Oh, Senhor amado Aonde é uma boca Que te adora Aonde é uma vida Que te adora Senhor amado Batize e renova Teu Espírito Santo Vem encher o teu povo De uma maneira Sobrenatural Senhor Deus adia Senhor Dá autoridade Meu Pai Oh, aleluia Baixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz complete процura Depois de nós